Que o nosso planeta é cheio de belezas naturais e lugares paradisíacos não há nenhuma dúvida. Há maravilhas indescritíveis, com paisagens únicas, construções extraordinárias e faraônicas, lugares únicos, e também locais que estão com seus dias contados. Que criem em nós uma vontade de se tornar um aventureiro e viajar pelo mundo, mas no vídeo de hoje vamos conhecer 5 lugares que você nunca deveria visitar. Antes de esquecer, se inscreva no canal e ative o sininho para continuarmos nessa jornada de conhecimento. A Porta para o Inferno Batizada assim pelos moradores do deserto de Karakum, que fica localizada no Turcomenistão, um lugar castigado pelo seu clima extremo. O local abriga um depósito de gás natural imenso, descoberto e estudado pela extinta União Soviética. No centro do deserto há uma cratera de 70 metros de diâmetro. Que durante os estudos, os cientistas soviéticos, querendo evitar o envenenamento de pessoas e animais, decidiram atear fogo acreditando que o gás natural expelido acabaria em dias. O que eles não sabiam, era a sua real dimensão. A cratera está queimando por mais de 40 anos, se tornando uma ameaça ainda maior do que era originalmente. Não se sabe por quanto tempo as chamas se manterão vivas. A única certeza é que até a data de gravação desse vídeo a cratera continua queimando. A Ilha da Sentinela do Norte É uma das ilhas Andama, um arquipélago indiano na Baía de Bengala, que também inclui a Ilha Sentinela do Sul, uma ilha com a natureza intocada. É o lar dos sentinelas, um povo indígena em isolamento voluntário que defendeu, muitas vezes pela força, seu isolamento. Se protegendo do mundo exterior, a população realmente nativa ainda conseguiu se manter sem nenhuma influência da civilização moderna. Todas as tentativas de contato foram impedidas por seus moradores com ataques de arco e flecha e arremessos de pedras. Até mesmo embarcações e helicópteros foram atacados, tornando um dos lugares mais hostis para tentar se visitar. A Ilha da Queimada Grande É considerada um dos cinco lugares mais perigosos do planeta. A ilha fica localizada na costa de São Paulo no Brasil, local proibido de se visitar pelo governo federal, abrigando em seu interior milhares de cobras venenosas, que evoluíram em um habitat isolado. Se tornando canibais e algumas espécies conseguiram a capacidade de se projetar das árvores para atacar pássaros em pleno voo, lar da temida Jararacailhoa, espécie que só existe nessa ilha. Acredita-se que existam cerca de 22 víboras por metro quadrado de ilha. Por seu caráter inusitado, a Ilha das Cobras conta com várias lendas. Uma delas é que as cobras teriam sido colocadas lá por piratas para proteger um tesouro. Outra história é sobre uma família que teria ido morar lá em 1920 para cuidar do farol, mas teria sido encontrada morrer depois de um tempo. A lenda é que até hoje dá para se escutar na Ilha a risada da filha do casal. Sendo pelos animais ou pelos supostos espíritos que assombram a ilha, definitivamente não é um lugar para se fazer uma visita. A Cidade dos Mortos Localizada em Paris na França, uma cidade que fica situada no subsolo da Cidade Luz, abrigando em seu interior os ossos de mais de 6 milhões de pessoas. São mais de 4 quilômetros de extensão, formado por ossos humanos, o que parece roteiro de um filme pós-apocalíptico de Hollywood. Na verdade, é que no século XVIII todos os ossos tiveram que ser retirados de todos os cemitérios da cidade. Única e exclusivamente por falta de espaço, é um local que pode se ter acesso em um passeio. Mas com um limite apenas a metade da sua extensão é visitável, o local abrange uma decoração gótica que juntamente com suas pequenas catedrais e o ar de terror digno do filme Massacre da Serra Elétrica dá arrepio até nos mais corajosos. Parece ser uma escolha fácil, entre ver a Torre Eiffel ou um jogo do Paris Saint-Germain, e visitar o maior ossário do mundo com milhões de crânios. Centrália Uma cidade localizada nos Estados Unidos, mais precisamente na Pensilvânia, a cidade que inspirou o filme Silent Hill, uma verdadeira cidade abandonada com uma densa fumaça que percorre toda a sua extensão. O cenário de um game na vida real, Centrália era um lugar muito próspero até 1981, quando começou a surgir uma fumaça em alguns jardins da cidade, resultado de um incêndio colocado em um aterro sanitário nos limites da cidade, algo que corriqueiro, ateava um fogo para reduzir a quantidade de lixo, e em seguida era controlado pelos bombeiros locais, mas dessa vez foi diferente. O fogo ficou fora de controle, e logo, se espalhou por todas as minas de carvão localizadas embaixo de toda a cidade, o que era apenas focos de fumaça, logo se tornou buracos enormes no solo, de onde saíam chamas provenientes da queima do carvão. O governo tentou apagar mas foi em vão, porque o incêndio nunca se apagou, transformando assim Centrália em uma cidade fantasma cheia de gases tóxicos, desmoronamentos e explosões. Agora conta pra gente, qual destes lugares você teria coragem de visitar? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever e deixar o like para continuarmos trazendo as maiores curiosidades do mundo. Continue com a gente! Tchau! 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 Tchau!